O governo federal adiou o anúncio do novo Auxílio Brasil, que vai substituir o Bolsa Família. A repórter Sabrina Pires tem os detalhes ao vivo, direto da redação do Jornal da Gazeta. Boa noite, Sabrina. Oi, Laerte, Luciana, boa noite a todos. O que aconteceu é que o mercado reagiu muito mal ao valor proposto pelo governo de Jair Bolsonaro para o novo Bolsa Família, chamado Auxílio Brasil, que seria então de R$ 400 por família. Hoje, a média do Bolsa Família é de R$ 189. A expectativa é que o valor ficasse em R$ 240,00 em média. Mas com esse valor de R$ 400,00 bem mais alto, nem a equipe econômica do governo, chefiada pelo ministro Paulo Guedes, concordou. O que acontece é que esse valor de R$ 400,00 possivelmente vai furar o teto de gastos, que é um teto permitido por lei e dele não poderia passar. Acontece que o mercado enxergou com essa medida, uma medida eleitoreira, de olho nas eleições do ano que vem e ainda também representaria risco. E por isso, o resultado hoje no mercado financeiro foi inevitável. Então, teve uma debandada de dólares aqui do Brasil, a Bolsa Brasileira caiu mais de 3% e o dólar fechou a R$ 5,59. Quando o dólar, um pouquinho antes, chegou a R$ 5,61, o governo, então, adiou o anúncio do Auxílio Brasil, desse valor, então, de quanto vai ser. Acontece que com o dólar alto, os impactos, os reflexos na economia são grandes e para todos. Então, na inflação, nos juros mais altos, no menor crescimento. E quem explica esse contexto é o repórter Fernando Oda. A nova medida assistencialista aumentaria ainda mais as incertezas fiscais no Brasil, que desde o início da pandemia vem causando tensão no mercado, paralelamente à estagnação da política liberal prometida em campanha pela gestão de Jair Bolsonaro e, mais especificamente, pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. A inflação subiu, a taxa básica de juros definida pelo Banco Central chegou a 2% em agosto do ano passado, a menor da história, e o dólar vem oscilando entre R$ 5 e R$ 6. O diretor de câmbio da Ouro Minas, Mauriciano Cavalcante, explicou que os índices altos são reflexos da perda de confiança dos investidores no país. O risco Brasil está crescendo muito ultimamente. Nessas duas últimas semanas ele chegou a bater quase 33% de risco. Então os investidores estão preferindo tirar o dinheiro daqui, e isso acaba prejudicando a indústria, o desemprego aumenta. Então eu diria que hoje a gente tem um pacote de vários produtos, de vários setores que realmente ficaram prejudicados. A cotação no dólar funciona de acordo com a taxa de câmbio, ou seja, segundo a relação entre as economias dos países. A moeda é como se fosse um produto, com preço determinado pela mesma regra, que vale para bens e serviços, via lei de oferta e demanda. O preço sobe quando há muita busca pelo dólar no mercado, e cai quando a demanda por ele diminui. O valor comercial é usado para definir taxas do mercado e para pagamento de importações e exportações. Já o dólar turismo é físico e negociado nas casas de câmbio e correspondentes cambiais. A última vez que a moeda norte-americana ficou abaixo de R$ 4,00, foi em agosto de 2020, cotado a R$ 3,74. O professor de Finanças da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Josimar Cordenonce, explica que dificilmente o valor ficará abaixo desse patamar de novo, de acordo com as perspectivas da política econômica brasileira. Valorização pode existir, mas dificilmente o dólar vai voltar a R$ 4,50, talvez no máximo R$ 4,00. Você só vai ter uma valorização abaixo, o dólar vai ficar abaixo de R$ 4,00, se o Brasil entrar num ritmo de crescimento acelerado, com aumento de produtividade, aí sim você vai poder ter uma valorização sustentável ao longo do tempo. Só que dificilmente nós chegaremos a um para um, como foi no início do plano real.